Glória a Deus! Cumprimento a todos os irmãos e papais do Senhor. Amém? Aqui a missionária Darilene, aqui do Valparaíso de Gaiais. Nós estamos todas as segunda-feiras gravando esse vídeo, deixando aqui uma pequena mensagem sobre causas impossíveis. E nós temos visto vários testemunhos pelo nosso ministério, orais sem cessar, tanto aqui no Facebook como no WhatsApp. Exato, né? Deus tem feito maravilhas, porque nós sabemos que a Bíblia diz que aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Então nós temos somente que crer, porque a palavra também me diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Tudo depende da minha fé, da tua fé. E o que Deus quer fazer na tua vida, Deus tem prazer, Ele te abençoar, Ele quer te ajudar, Ele quer mudar tua história, Ele quer, sabe, te agradar, Ele quer resolver o teu problema. Mas muitas das vezes as coisas não acontecem por falta de fé. Porque você murmura, porque você fica reclamando, porque você bota defeito em tudo e porque fica botando Deus na parede. Deus, Ele não é teu mordomo. Deus, Ele não...